Gente, não tem outro filtro, gente. Eu queria mostrar pra vocês que eu tava com um filtro muito legal, gente. A gente tá indo na minha tia mão. Fala, Délia, como é que é o teu nome? Sou Adélia Pereira Wagner. O teu? Que 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 é? Não, falou certo. Vitor Mateus, filho de Deus. O meu é Emmanuel Antônia Garcia Hans Ronska Rungisky Radalsky de Clima. O teu? Giovana Gabriela Garcia Hans. O seu? Ok. O nome e apelido? Marcia Hans de Garcia. O nome dela é Marcia Hans de Garcia. E o meu é Adair Garcia de Hans. E o nome do meu pai é Adair Garcia de Hans. E aqui nós estamos... E o do José, né? José Lucas Garcia Hans. Na verdade, deveria ser Adair Garcia Sadoska. É... Sadoska. Dois ou nada? Sadoska. A gente ainda, minha prima, a gente já tá chegando. A gente foi muito rápido. Tipo, quando eu pego o telefone parece que é mais rápido, né, minha... gente... Tem nenenzinha nesse carro. Mas, gente, olha, a gente já tá chegando mesmo. Já tá chegando sim, gente. É porque as minhas coisas estão indo mais rápido. Gente, eu tô olhando aqui pra uma árvore e parece que ela tá parada. Mas tá parada. Tá parada. Tá parada. Parece que não tá parada. Mas tá parada. Tá parada. Mas tá andando com nós. A gente tá andando e ela tá parada. Amanda? Oi, árvore. Gente, não tô falando pra ninguém oi, né? Eu falei, oi, árvore. Oi, árvore. Oi, árvore. Oi, árvore. Oi, árvore. Pra todas as árvores. Eu tô filmando quase todo mundo. Não todo mundo, né? Porque bom dia e boa noite. Boa tardezinha não, né? Bom dia. Boa tarde. Mas, eu vou pedir pro meu pai postar esse vídeo, gente. Eu vou pedir pro meu pai postar esse vídeo, né? Pai, depois eu posto esse vídeo. Qual que é? Esse. Oi. Tu tirou agora? Sim, não. Eu tô gravando. Tá aí. Tá gravando. Gente. Ah, mas então fala pro pessoal, né? Como é que é? Se inscreve no canal. É... Aperta no sininho. Aperta no sininho de todas as notificações pra eu não perder nenhum vídeo novo do meu pai, gente. Falo isso já porque no final eu vou falar igual pra mim não se esquecer porque o meu pai ama que eu falo isso, né, pai? É muita voz igual. Adair Garcia. Não sei doido. Adair Garcia, entupido da alegria. Vai. Falo, Adair Garcia. Falo. Mota. Falo, falo sim. Tá motoristando. Dirizindo, dirigindo. Dirizindo a Santa Rosa. Dê o mundo aí. Gente, vai. Todo mundo vai falar. Vai. Adair Garcia. Adair Garcia, entupido da alegria. Vamos, Adair Garcia. E tudo nós quatro aqui, vai. Adair Garcia, entupido da alegria. Fala, Adair Garcia. Falo, falo sim. Estamos chegando em Santa Rosa do mundo aí, capital da soja. E aí, gente, olha, eu tô aqui com o telefone da minha mãe, porque é essa que meu pai quis colocar aqui, então a gente tá aqui com o telefone do meu pai, aqui eu tô gravando com o telefone do meu pai, né, porque ele grava e minha irmã tá com o telefone dela, né? Então a gente tá indo. Gente, depois eu vou sair do cara daí, daí eu vou mostrar o meu look. Paga, Mariela, isso aí. Tchau. 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 Tchau.